Eu trago pra vocês os nomes mais tops personalizados aqui do Free Fire, galera. Então se você quiser um bom nickname aí pra sua conta, assista esse vídeo até o final. Então, eu vou deixar rolando aqui na tela todos os nomes dessa lista, galera. E se você quiser algum, é só parar, dar um pause no vídeo ou voltar atrás. Aí você tira print desses nomes que estão aparecendo aqui, do nome que você gostar. Você tira um print, vai no Google Tradutor, galera. Coloca essa imagem aí e tem uma opção lá pra você copiar, galera. Aí você copia. Utilize o print da tela pra copiar o nickname que tá aparecendo na tela, galera. Então escolham bem o nickname de vocês. Enquanto isso, eu vou jogar aqui uma partida. Eu vou só colocar aqui numa partida, só enquanto passe todos esses nomes aí na tela, galera. Então, se você gostou, se eu te ajudei aqui com esse vídeo, se você tá gostando aqui desses nomes que eu tô apresentando pra vocês, é só se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo novidades aqui do jogo. Então, se você gostou, se você gostou, se você gostou. Se você gostou, se você gostou, se você gostou.